Música Bem, você tem um tempinho? Faz o seguinte, corre aqui para a Servopa mês de junho, arraiar a Servopa, tem festa junina todos os finais de semana e você já aproveita e confere aqui o seu semi-lovo, é claro. Carros grandes ofertas, preços imperdíveis, Alex. Com certeza. Fox, bandeira Volkswagen. Fala para mim desse dia. R$ 2.009, é um Fox, quatro portas, com direção hidráulica e trio elétrico, de R$ 29.900 por R$ 28.900, só para esse fim de semana. Preço legal para a cliente de sua altura aqui, vamos manter no Gol, esse daqui é um G4, Alex, é isso? É um Gol geração 4, R$ 2.009, de R$ 24.900 por R$ 21.900, com direção e trio elétrico também. Quatro portas, um carro bem econômico, vale a pena conferir. Para encerrar, o que você tem aqui, Alex? Um Ford Fiesta 2007, R$ 19.900. Muito bom. Limpador, desmaçador e ar quente, quatro portas. Corre para cá, gente, vem conferir de perto então, olha só, o estoque é grande, a gente está no sorrículo de semi-lovos, uma das mais tradicionais concessionárias Volkswagen de todo o Brasil. Rockefeller 1118, esquina com a rua Chile, aqui no Rebulsas. Perfeito. Telefone qual é, Alex? 3330-2149, 3330-2001. Servopa, buscar seu carro. Venha.